A Band exibe o filme Mais um Bisterol ao Extremo, na sessão especial, na madrugada desta segunda-feira, 4, às 2 horas e 15 minutos, horário de Brasília. Jovens passam por descobertas sexuais, seja envolvendo o sexo em si, ou em relação à própria sexualidade, repletas de piadas, festas e confusões. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho